Com o bicho engatado aqui hein Seu Vitor Você vai ver a isca Vitor Eu falei que ia pegar um peixe com a tua isca hein Tamo junto hein Falei bota do velhinho Estamos no lago aqui, lago do Bacuri Oitenta, esse vai dar oitenta Meu amigo botou um shed Que um amigo dele deu para ele E ele pegou um tucunaré aqui E a gente não está vendo aqui que tucunaré que peixe é esse Ele vai querer fumar Esses caras vão conseguir visualizar a porra É da nossa embarcação não né Não É Vara Cara Toda vez Ele vai vir para a flor da água agora Quando está bem fisgado Que é um shed né Está bem fisgado No 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 E aí 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 E aí